Para mim, este álbum é uma tese. Eu tomei cinco anos para gravação. Este álbum tem três vertentes. Tem vertente cultural e música. E tem vertente sociológico e antropológico. E tem vertente científico e académico. Porque eu acho que a música tem essa força, tem poder. Então, quando eu compreendi o meu engajamento com o continente, o meu compromisso com o país, então, eu tenho que começar a fazer algo de referência, algo que possa contribuir para o desenvolvimento sustentável, algo que possa contribuir na mudança de mentalidade ou na consciencialização. Então, o álbum Maratona de Amor veio para afirmar isso. e também resgatar a música tradicional guineense e trazer na ribalta e mostrar ao mundo que há uma nova Guiné-Bissau. Nasceu um homem novo guineense com uma consciência clara, com uma visão universal. O álbum Maratona de Amor é o estilo nativo da Guiné-Bissau. Então, eu enquanto músico, enquanto jovem, eu tenho essa missão de trazer tudo que é nosso, trazer tudo que está oculto para dar a visibilidade. Então, é nisso que eu estou focado, é nisso que eu estou comprometido, de trabalhar a música da Guiné-Bissau, mostrar que é possível fazer a música da Guiné-Bissau, é possível fazer carreira com a música da Guiné-Bissau, mostrar ao mundo que a Guiné-Bissau, que o mundo conhece. Não, a Guiné tem a sua potencialidade, a Guiné despreza o que eu quero mostrar, a Guiné-Bissau, a Guiné do futuro. É isso que me mostra enquanto artista, enquanto músico, enquanto guineense. É um world music que eu estou a fazer, mas sem esquecer a base, sem esquecer a minha essência. porque eu não posso estar feliz, tipo, de fazer um reggaeton, ou de fazer uma kizomba, ou de fazer um afrotrap. Não, eu tenho que me orgulhar de fazer singa, tenho que me orgulhar de fazer o bumbei, tenho que me orgulhar de fazer o siko, tenho orgulho de fazer a Tina, por exemplo, que é a nossa música clássica, porque é isso que eu estou, é isso que eu defino. O meu compromisso, a minha responsabilidade é de promover a imagem positiva da Guiné-Bissau de uma forma proativa, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais sábia. Eu gostava muito, 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 muito do cantor da Itália, que era o Eras Ramazzotti, que influenciou muito no meu crescimento enquanto artista. Gostava também do Gabriel Pensador, gostei, sempre gostei do Salif Keita e o Sundur, que são as minhas referências. Gostei também do Luke Dub, Alfa Blonde e... Não lembro o nome da pessoa, mas eu tenho uma teja que me inspirava muito quando eu estava a começar. O Tupac, por exemplo, as suas ideologias, enquanto, mas não as suas ações. Mas hoje eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero ir, porque eu tenho diferenças enormes. E o Sundur fez um caminho, um procurso enorme, que me orgulha muito, enquanto um africano, enquanto um visionário, enquanto um homem da cultura, nunca esqueceu a sua base, afirmou com a sua música. Então, é isso que eu quero ser, como o Salif Keita está a fazer. Então, agora também estou a gostar muito, 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 muito do Kuei Kant está a fazer. Nunca perdeu a sua crença do pan-africanismo, ou de trazer a industrialização econômica, trazer a sua influência que ele tem no mundo, para levar para a África. Então, é isso também, eu tenho essa visão de um dia poder contribuir, já estou a fazer, de estar no meu país, dar a contribuição com a minha música, ajudar as outras pessoas, hoje a geração vindoura, que na verdade temos que acreditar em nós. Nós não podemos estar a reinventar nada, porque tudo já está a inventar. A única coisa que nós temos que fazer é ser nós, trazer algo que sai na nossa mente, trazer algo que sai com a nossa visão, sermos mais determinados, mais visionários e mais ousados também. Eu estou a juntar as duas coisas ao mesmo tempo, porque na verdade, quando eu migrei para Portugal, eu já sabia o que eu queria. Eu vim aqui com as minhas metas definidas, já vim aqui com uma consciência clara, eu não tenho que estar aqui, porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é na Guiné-Bissau. Então, voltar para Guiné-Bissau, eu sei, eu não quero ir lá para ser mais um, simplesmente eu quero fazer a diferença, eu quero contribuir naquilo que está no meu alcance, eu quero empenhar, fazer parte da mudança e fazer parte da reconstrução de uma Guiné-Bissau, de esperança, do futuro, de uma nova Guiné-Bissau. Então, é isso que me inspira. Eu estou sereno, estou focado nisso. Então, nada vai me desviar nesse foco. O patch é isso. Muita gente pensa que a Guiné não tem nada, mas é o contrário. Nós temos gente de bons, 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 bons. Um dos melhores modelos do mundo, um, dois, três, são guineenses. Aqui em Portugal, somos exemplo enorme. Na administração, temos melhores médicos aqui. Nós estamos muito bem inseridos administrativamente. A nível científico, acadêmico, temos bons. A nível de esporto, desde a camada sub-15 até na seleção A, tem a presença do guineense. E são maioresitários. Então, eu tenho que orgulhar disso. Então, eu quero aproveitar e já lançar um desafio a todos os meus irmãos da Guiné-Bissau. Chegou a hora. Chegou a hora da Guiné-Bissau. Chegou a hora dos guineenses. Temos que unir. Chegou a hora de juntarmos as nossas forças. Chegou a hora de nós, os guineenses, traçarmos um caminho e criarmos uma meta. Temos que ter um projeto comum. Temos que ter um... olhámos na mesma direção e promovemos o nosso país. Nós já começámos o contato. Eu, o Duque Mandinga. Muitas pessoas que nós estamos a trabalhar nisso em Mariam. Nós tentamos fazer isso. Mas, começou. Começou. E tira a hora da Guiné-Bissau. Afirmar a guineendade num sentido positivo. no tudo que nós fazemos. Assim, para poder... Os nossos filhos têm que ter orgulho do procurso que nós fizemos durante esses anos todos. Então, é isso que nós acreditamos. Vamos começar a partir daqui da diáspora. dar a voz, a cara. Segundo que eu tenho. Falar da Guiné-Bissau de chuva, Guiné-Bissau de manga, Guiné-Bissau da agricultura, Guiné-Bissau com as suas potencialidades, Guiné-Bissau das suas ilhas paradisíacas. Guiné-Bissau que o mundo não conhece. Guiné-Bissau da hospitalidade. É esse país que eu quero trazer para o mundo conhecer. É isso também que nos move. Trazer toda essa gente. Toda essa potencialidade que nós temos a nível cultural, esportivo, acadêmico, científico. Para mostrar o mundo. O país é esse. E nós estamos conflito que isso vai começar já. É agora. Eu sempre digo que a música não serve só para dançar. A música não serve só para banar a cabeça. A música serve também para isso. Porque nós temos o exemplo claro, o legado que o Bobo Marla deixou. Nós temos o exemplo claro, o legado que o Luke Duby deixou. Nós temos a noção, o legado que César Evra deixou. Então, não temos o que fazer às curvas. Não temos o que fazer muitos filmes. É simplesmente sermos nós e sermos mais determinados e saber falar dessa África sem complexo. Ou falar do nosso país sem complexo. Porque o problema que está aqui, há uma vitimização que está a matar os africanos aqui. Um africano vem para a Europa, estuda ou ganha vida aqui. E já quer ser europeu. Não, meu irmão. Não. Nós não estamos aqui para fazer questão de radicalismo. Não. Porque a única coisa é que nós queremos ser cidadão do mundo. Queremos trazer a nossa universalidade, mas sem esquecer onde nós saímos. Eu não tenho que ter vergonha de levar a minha filha para o biombo da minha terra. Eu não tenho que ter vergonha disso. Eu não tenho que ter vergonha de ensinar as minhas filhas a comer com a mão. Eu não tenho que ter vergonha de ensinar as minhas filhas a dançar a música da Guiné-Bissau. Eu não tenho que ter vergonha disso. Eu tenho que me orgulhar disso. Eu não tenho que ter vergonha de contar às minhas filhas que o maior compositor da música urbana da Guiné-Bissau é Justino Delgado. Eu não tenho que ter vergonha de contar que quando eu quero ouvir a Tina tenho que pôr-me a ação bomba. Ou tenho que pôr o Vidinti. Eu não tenho que ter vergonha de mostrar à minha filha que tenho um DJ tão bom que é o Bruntuma que está a ser a cultura da Guiné-Bissau no mundo inteiro. Eu tenho que ter orgulho disso. Eu tenho que te explicar à minha filha. Olha, temos o maior empreendedor no mundo da moda que é o Armando Cabral. Eu tenho que ter orgulho de dizer à minha filha. Olha, nós temos um dos maiores autores no cenário africano que é o Duque Mandinho. Eu tenho que ter orgulho de falar isso. Imagina-se como move. É nessa Guiné-Bissau que eu acredito. É nisso também que eu quero transmitir a outras pessoas que nós não temos que empinar a nossa cabeça. Nós temos que andar de cabeça erguida. Porque ninguém é culpado no que o país está a passar. O que está a passar no país é normal. Acontece em qualquer país do mundo. A única coisa é ter fé, ter coragem. que isso é passageiro, que nós vamos viver uma Guiné que um dia que o José Carlos sonhou, com a Mônica Cabral sonhou, com a Tifina e tudo aí. Eu fiz essa música há dez anos atrás. Eu digo já obrigado a um representante do Fundo das Nações Unidas pela Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, da Guiné-Bissau, que deu uma oportunidade de trabalhar com o Miso Consulting e trazer o real problema do Guiné-Bissau. Nós temos que acabar com a cultura de um bom crioulo de maturidade. Isso não vai levar de lado nenhum. A única forma para nós encontrarmos, porque não há problema sem solução, qualquer problema temos que encontrar a fórmula de encontrar a solução. temos que encontrar o mecanismo. Então, é imperativo. Os guinenses têm que se dialogar. A classe política da Guiné-Bissau tem que se entender. Nós não podemos ficar de brincar de gato e rato. Não. O país tem que avançar. O país tem que encontrar o seu caminho. Se os políticos não têm noção do que é desenvolvimento, o que é progresso, que declaram as suas incompetências, porque há fídeos da Guiné-Bissau, há guinenses competentes para assumir o destino do país. Nós não podemos tolerar mais a brincadeira de travar o país. Chega, basta. E nós, enquanto temos a voz, temos que dizer basta. Porque o que se passa na Guiné-Bissau é uma vergonha total. Nós não podemos ter políticos, trazer os seus problemas pessoais para afetar o país. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar criancice e pôr em causa toda a nação. Então, está na hora de pôr mão nas médias para dizer basta e chega. É assim, eu digo, o problema da Guiné-Bissau não tem que passar pela comunidade internacional. Nós, porque a comunidade internacional, nós fazemos parte da comunidade internacional. A Guiné-Bissau é um membro pleno direito das Nações Unidas, é um membro pleno direito da CPLP e da CDAO. Nós não podemos estar aí a sonhar que os Estados Unidos venham a resolver o problema da Guiné-Bissau. Não! O problema da Guiné-Bissau está no guineense. O desenvolvimento da Guiné-Bissau está no guineense. Nós não podemos estar a fazer filmes. Isto não tem que acontecer. Aqui não há milagre. A única coisa que tem que acontecer é que nós temos que tirar o nosso ego pessoal. Temos que acabar com o ego que nos mata. Temos que tirar a ignorância do lado e orgulho. Porque esse orgulho devemos consumir cada dia. Então, a Guiné-Bissau para avançar tem que ser os ninhenses. Tem que ser o Mamadou, John, Brian, Antônio, Domingos, Zé Embana. Toda a gente tem que estar envolvido. Ninguém vem, nem o Crispim que vai sair das Américas para vir desenvolver a Guiné-Bissau. Não! Tem que ser nós! Mas a solução do desenvolvimento da Guiné-Bissau ou dos problemas da Guiné passa pelos ninhenses. Então, que tenham vergonha na cara. Que se entendem porque é imperativo. Ai, que caralho! Bem assim, não. Não é recompensa. Eu divido o meu empenho. Eu mal comecei a cantar. Eu comecei logo a colaborar com as Nações Unidas. Eu tive sorte de trabalhar com a MS. Tive sorte de trabalhar com a Unicef. Tive sorte de trabalhar com o PNUT. Tive sorte de trabalhar com o FUNWAP. Tive sorte de trabalhar com a ICNV. Tive sorte de trabalhar com a MIC. Tive sorte de trabalhar com os médicos do mundo. Tive sorte de trabalhar com o FUNWAP. Tive sorte de trabalhar com o FUNWAP. Tive que… Tive um… Aquilo pra mim não é não. Aquilo… Tem a ver com o meu engajamento. Com a minha responsabilidade social. porque ninguém dá ninguém nada de beijar ou tem que, ou através de cunha, de cunha, não, 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 é assim, aquilo deve ser o meu trabalho, aquilo que eu tenho tido, aquilo que eu tenho tido a fazer, porque, imagina, por exemplo, vou te dar o exemplo, vai fazer uma seleção, seleção tem que ir os bons, alguém que está preparado para apresentar o país, eu acho que é justo o trabalho que eu tenho tido a desenvolver durante esses anos todos, o meu engajamento também, com a questão da paz, deve ser isso, é por isso mesmo que eu mostrei este lado, afirmar o pan-africanismo, ver um olhar sobre a África de frente e mostrar também a preocupação e o engajamento da juventude africana no que toca ao continente e, enquanto homem da cultura, enquanto um futuro dirigente do continente, nós temos que ter, a África não tem, os africanos não têm, nós não temos a nossa agenda, então é nessa senda que nós temos que criar a nossa agenda para podermos encontrar o futuro próspero que nós almejamos, então, eu acredito que as coisas podem funcionar só assim, juntos, de mãos dadas, com a nossa agenda própria, olhamos na mesma direção e vamos construir uma África de esperança. O ego, a ignorância, o regionalismo e, não sei, estava faltando a palavra, mas há muita coisa em jogo, há muita coisa em jogo, mas eu acredito na nova liderança do Paulo Cagano, que é um exemplo para nós, um exemplo vivo hoje, o que Rwanda passou há 25, 26 anos, hoje tornou-se num país próspero, um país de futuro, um país de muita liberdade, um país de esperança de vida, um país que está a dar o exemplo para o mundo inteiro, então, para nós, o Cagame é um exemplo vivo do que é ser um africano, de que nada cai do céu, mas quando queremos, podemos. Bem, assim, o mercado lusófono tem um problema gravíssimo, porque nós temos uma potencialidade enorme, nós temos um mercado grande, com tanta potencialidade, mas nós não estamos a aproveitar isso. um gringo lança um CD, a música é barrada em Angola, não toca, não toca, não toca em Moçambique, não toca em Cabo Verde, é lamentável, ainda temos esse tipo de comportamento, porque os lusófos não compreenderam, estamos a matar o que nos une, o que nos une, o que une, aquilo que nos une, está a ver? Então, é urgente, criamos uma agenda própria, é urgente, criamos a sinergia, é urgente, trabalhamos a nível de convergirmos as nossas ideias, é urgente, é urgente, sermos nós próprios, e focamos naquilo, naquilo que nos identifica, enquanto lusófono, porque, se nós não criamos a nossa agenda própria, vamos mulher pobre, ninguém vai ter nada, então, mas é urgente, mas já tem um projeto na manga, a nível disso, para poder mudar esse tipo de comportamento. Bem, assim, nós, a partir do dia 26, vamos ter uma agenda, na margem sobre três na minha terra, que é Valde Morreira, digo já obrigado ao presidente da junta de fregazia, responsabilidade de abrir as festas, e, depois, vamos seguir para Londres, dia 29, e no dia 6, também estaremos em Madrid, também no dia 13, vamos estar em Almeria, Andaluzia, a Roqueta del Mar, concretamente, e, depois, voltamos para Portugal, vamos continuar, lançamos um desafio, igual que nós fizemos em Bissau, parte de Lima, na Rua Exibição, mas, assim, agora, parte de Lima, nas fregazias de Portugal, exatamente, porque, assim, antigamente, há pessoas iam a encontro para comprar o álbum, mas, hoje em dia, ninguém faz isso por causa dos formandos digitais, então, eu quero ir a encontro dos meus fãs, quero ir a encontro da comunidade, trazer as minhas ideias, trazer o que aconteceu na produção do álbum Maratão de Amor, fazer uma explanação toda, e partilhar a minha experiência, também, nas universidades, eu quero lançar já um desafio para todas as universidades de Portugal, eu quero levar a minha música para lá, porque a minha música tem esse componente científico e acadêmico, e tem um parto sociológico e antropológico, então, é nisso que eu quero falar, então, estou disposto, brevemente, daqui a duas semanas, vamos anunciar a apresentação oficial do álbum, que todo Portugal vai ter acesso, vamos pensar em alguém grande, ainda estamos a trabalhar nisso, mas, para a semana, já vamos ter condição de poder anunciar o público português, e a toda a diáspora africana, principalmente, o pessoal da Guiné-Bissau, que o álbum Maratão de Amor vai ser representado em Portugal, já estão a me criticar, então, e aqui? Eu disse, não, aqui há algo especial, não tem que ter, aqui não há pressa, esperam, vamos fazer algo, vamos fazer acontecer. tchau, tchau, tchau.